Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha eu tô aproveitando que a brutalizadora ainda tá ativa comigo e a gente vai o que galera eu fazer as missões do invasor tá e também fazer o que galerinha subiu parte de temporada será que a brutalizadora é boa para subir parte de temporada com toda certeza tá quem aí teve a oportunidade de pegar ela e no VIP não sou quase que eu morri ali você tá doido a gente teve a oportunidade de pegá-la no VIP aí galera aproveita ela dura uma hora e essa uma hora aí você vai matando o zumbi vai subir no ponto a ação tá você pode usar ela em qualquer localidade pode usar ela aí no na delegacia para subir horda também e ganhar ponto e ganhar carteiras um dos melhores locais para tá utilizando ela pode invadir invadir o laboratório pode invadir tudo tá ela só não vai funcionar muito bem é lá no bunker bravo tá porque por mais que ela seja muito boa por mais que ela fica infinita por uma hora ela não é tão forte e rápida como uma K uma SCAR por exemplo para tá invadindo o bunker bravo tá que ela precisa de velocidade né mas ó da hora demais ó eu já vou limpar essa área aqui beleza eu preciso aqui galera de abrir a caixa azul da delegacia da delegacia não da fazenda a gente tá completando missão do invasor então vamos embora aqui ó ó só porrada aí ó vem que minha roupa tá rasgando né a roupa tá agora ver se esse boot vai deixar roupa aí pra gente aí ó ó ó chove ó uma blusa aqui e você ó uma calça a blusa e a calça tá de boa dogzinho não vou pegar você agora tá daqui a pouco já tá ali pulando ó tá louco ó ó será que eu jogar a caixa em cima dele ele morre não que sacanagem sacanagem aí não hein não vamos jogar a caixinha lá chegando aqui vamos jogar a caixinha aqui ó agora vai vir um tanto agora vai vir um tanto galera vai vir um tanto ó ó o celeiro vai abrir é isso abre aí celeiro abre aí celeiro abre aí para garantir mais um dog aí para nós ó vamos que eu tô tomando uma forrada do zumbi se do junto aqui ó vai rasgar minha roupa aí abriu celeiro agora o bicho vai pegar galera agora o bicho pega meu Deus do céu vai fora sai fora sai fora sai fora estão chegando aqui em mim e rapazes regaçou minha roupa agora eu não posso ficar levar uma porrada do grandão mesmo a porta do grandão aqui já era bota era bota mas tem minha vida cheia aqui ó ela ela é ela é boa para dedéu mas ela não é tão rápido como eu falei como a sky a cara né que já mataria os zumbis aqui mais rápido né mas tá de boa dá para gente matar ainda ó até um pouco de paciência aqui ó dá um giro nesse aqui ó tá chegando perto chegando perto eu já matou um ali ó carro de finalizou um deles aí ó só o tiro só o tiro ó a roupa eu fico mais lento né ficou mais lento aí ó já era zumbi já era já era deve ter mais aqui me esperando deve ter outro aqui me esperando tem não não tem não tem não vou passar aqui abrindo as caixinhas vou vestir essa roupa aqui ó beleza depois eu vou voltar aqui galera e pegar esses itens aí porque eu quero aproveitar que o tempo da brutalizadora e eu tenho que passar detonar cinco torrentes então a gente vai partir lá para o banque alfa então galera chegando aqui no banque alfa vamos meter tiro nesse aí ó meter tiro nesse aí depois sai pegando sai pegando porque a minha brutalizadora tá para acabar brutalizadora tá para acabar galera falta um pouquinho ali ó não sei quantos minutos que aquele aquilo ali não mas tá de boa ó vamos detonando detonando beleza 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 vamos lá para o quarto andar tamo aí aí zumbis dá uma porrada aí ó ó vai fora vai fora esses aí ó beleza já era já era já era vamos para o próximo vamos para o próximo depois a gente abre tudo que tem que abrir aí aqui ó vocês não vem me bater não esse caso já cansou que sacanagem é também deu muita dentada lá na fazenda galera ela tá brinquedo não acompanhou deixa eu pôr cenoura aqui ó meu personagem vai começar a ficar com fome e com sede então já a gente passei no aqui ó sai fora os bichão sai fora os bichão aqui ó eu tô querendo pontinho de temporada rapaz é nos pontinhos de temporada aí tá torreta ó tchau torreta tchau torreta tchau torreta ó ó ó ó ó rapaz isso que arma top galera uma horinha de arma infinita aí ó você tem que aproveitar hein tem que aproveitar ó ó e rapaz agora esse congelado aqui aqui tá uma chatice vai fora seus congelado aqui ó que não rapaz vai fora os bichos feitos agora então nem rapaz enche a vida volta enche a vida volta tem que encher a vida mas não bicho pega que encher a vida aí ó ó beleza 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 vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vou voltar aqui com a minha atadura gente minha fome e minha sede ali tá de boa e vou ficar congelado ó ó mas uma torreta aqui que vai simbora beleza tá sendo detonado aqui já se foi a torreta vamos pular para outra aqui ó e se você ainda não deixou seu like deixe seu like não esqueça que na descrição do vídeo tem um download do kawaii se você não tá usando está perdendo tempo de ganhar dinheiro todo dia assistindo vídeo convidando amigos então baixe na adição kawaii galera beleza torretinha sendo destruída já era já era já era aqui ó vem ó vem mais velho vem mais o bichinho ó vem esses bichinho ó já já passei mais um level de temporada né mais um levelzinho aqui estou ó tô no level 42 hein tá difícil galera essas essas temporadas depois que eles aumentou o ponto que tá pedindo aí ó deu uma dificuldade dificultada boa aí muita sacanagem né ó bichinho vai querer me bater vai querer me bater mas vai conseguir não vai conseguir não ele conseguiu minha vida tava baixa galera eu acho que se não me engano a brutalizadora volta comigo deixa eu ver aqui ó aí ó ela volta comigo ó então vamos voltar lá vamos voltar lá vou usar o tempo que falta galera voltamos aqui ó eu só vesti uma roupa ali peguei cinco ataduras porque acho que o que você deve voltar com a vida toda cheia né então tem que ficar esperto aqui ó brutalizadora ali no finalzinho daqui a pouco ela tá pra sumir daqui da minha mão né ó ó dá para pegar meu corpo aqui antes ó aí aí sai do gelo sai do gelo deixa ela descongelar aqui ó enquanto isso ó vou com a roupa da sorte ali mesmo ó não quero perder suéte colocar aqui beleza e vamos embora ó tomara que ela na cabeça não é só nessa nessa torreta não hein meu Deus do céu ó ó ó enche a vida quase que eu não enche a vida quase eu cometo mesmo erro da outra vez ali ó enchei ele me dá porrada se eu encher minha vida ó já tá para sumir galera ela vai sumir ela vai sumir ah tem que ter que deixar acabar ali de de detonar as torretas aí 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 para que eu não vim com outra arma aqui hein ó tô tomando tiro ali ó eu vou tomar tiro eu tô todo para tomar tiro que eu tô quanto tempo aqui ó ó Vai 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 beleza beleza vamos ver quanto até como que ela soma da minha morte ó se o tempo tá acabando galera o tempo vai acabar o tempo vai acabar o que 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 vai acontecer vai sumir da minha mão ó ó Tá esperando, hein? Sumiu da minha mão Eu nunca tinha visto ela sumir Da minha mão, galera Eu só... Tipo assim, ah, faltavam alguns minutos e eu saía do jogo Pra fazer alguma outra coisa Quando eu voltava, ela não tava lá mais Mas se você gostou, dê esse like Eu sou o Balto, eu te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei No TikTok, também Convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo Que você convida Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código, depois clica Em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convide na descrição pra cada um Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro